Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! A receita de hoje é mais uma sobremesa e inspiração pra você fazer aí no final do ano. Ou em qualquer momento da vida que você quiser uma sobremesa especial, né? É claro. Mas essa sobremesa é muito a cara do final do ano e no meio da receita aí vocês vão ver por ti. E olha, eu posso garantir, fica nesse vídeo, a receita é maravilhosa, sobremesa incrível e bem fácil de fazer, daquelas assim que não tem erro. Então vamos começar? Vamos lá, vamos agora! Nós vamos começar essa receita fazendo um creme que primeiro vai ser a base de toda a nossa sobremesa. Vamos lá, mostra aqui amor. Ainda fora do fogo, nós vamos colocar os ingredientes aqui na panela. Uma lata de leite condensado. O próximo ingrediente são 3 colheres de sopa de amido de milho. Mais colheres assim, não tão cheias, porque senão o seu creme acaba ficando muito grosso. Coloca colheres assim, um pouco mais rasas. Coloca aí junto com o leite condensado. E mistura bem o amido junto com o leite condensado antes de colocar os próximos ingredientes. Duas gemas peneiradas. Vou misturar bem as gemas aqui também. A gente passa a gema na peneira pra tirar aquela película e o nosso creme não ficar com gosto e cheiro de ovo. E por último a gente vem acrescentando meio litro de leite, 500 ml de leite integral. E uma colher de chá não muito cheia de essência de baunilha. Sempre que a gente faz algum creme utilizando gemas, é bom colocar a essência de baunilha. Porque aí a gente tem certeza absoluta que o nosso creme não vai ficar com nenhum vestígio, nenhum gostinho de ovo mesmo. Mas também não coloca muita baunilha, senão aí fica com gosto meio artificial também. Tudo já bem homogêneo, a gente leva pro fogo agora. Liga o fogo e vai mexendo o creme até ele atingir consistência. Aí você não pode parar mesmo de mexer, porque aqui tem amido de milho, tem as gemas. Então a gente tem que mexer mesmo o tempo todo pra ter certeza de que esse creme não vai empelotar e vai ficar bem lisinho. Nosso creme já atingiu consistência, agora eu vou baixar o fogo e deixar ele cozinhar por mais uns 3 minutos aqui na panela. Pra gente ter certeza de que ele vai ficar bem cozidinho e com nenhum gostinho de amido de milho. E olha como fica lindo o creme quando a gente coloca a gema. Às vezes a gente coloca, às vezes não. Mas quando a gente coloca ele fica super bonito, fica num brilho especial, fica num brilho mais bonito, numa consistência mais gostosa. Creme super lisinho. O creme já cozinhou, vou desligar o fogo. E finalizo colocando uma caixinha de creme de leite. Mistura bem. Já terminei de misturar o creme de leite aqui com o fogo desligado. E o creme de leite, ele vem trazendo uma suavidade aqui pro nosso creme. Deixando ele numa consistência um pouco menos densa e mais gostosa também. Agora a gente espera esse creme esfriar. Enquanto isso, nós vamos fazer a próxima parte da receita. Enquanto o nosso creme tá esfriando, eu vou vir aqui com bastante calma e paciência cortar o nosso chocolate. Olha, aqui eu tenho exatamente 200 gramas de chocolate e eu vou começar a picar esse chocolate. Que tá em temperatura ambiente, tá bem facinho mesmo de cortar. Vou reservar 50 gramas desse chocolate pra gente finalizar a receita depois. E aqui ó, 150 gramas pra gente fazer a ganache. Eu vou transferir o chocolate pra um recipiente que possa ir ao micro-ondas. E eu já vou colocar também uma caixinha de creme de leite. Mexe um pouquinho e leva ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter. Eu vou levar ao micro-ondas, mas se você quiser, você pode levar essa misturinha pra panela e deixa o chocolate derreter ali em fogo baixo. Ou então você pode colocar em banho-maria e esperar o chocolate derreter também. Pessoal, olha só, como o chocolate tava em temperatura ambiente, ele só foi pro micro-ondas uma vez e já derreteu. Agora eu só tô misturando aqui com o creme de leite. E a gente já tem uma ganache maravilhosa pronta. O nosso creme já deu uma boa amornada e a gente já pode começar a montar aqui na travessa a nossa sobremesa. Mostra aqui pro pessoal, Cazu. E essa travessa tem 20 por 28, viu pessoal? Obrigada amor, é isso aí. Vou colocar um pouquinho de creme no fundo e espalhar só pra gente não começar assim a nossa receita do nada, né amor? A gente começa dando aquela espalhadinha assim no fundo da travessa. Mas não precisa ser muito creme não. E por cima desse pouquinho de creme que eu coloquei na travessa, eu vou colocar esse biscoito, que é aquele biscoito cookie. Com certeza você já viu no supermercado, já experimentou. Tem aquele que é todo de chocolate também, maravilhoso, você pode usar. Eu vou usar esse que é mais clarinho com essas gotas de chocolate. E eu vou ir dando uma quebradinha nesses cookies e espalhando ele pela travessa. Pessoal, e eu quero fazer assim. Eu vou fazer 3 camadinhas de cookies e 3 camadinhas de creme. E pra cada camadinha de cookies que eu tô usando, eu tô usando um pacotinho de 100 gramas. E eu dividi o creme em 3. Mas de repente aí na tua casa, se você achar que 3 pacotinhos de cookies é muita coisa, você também pode fazer em 2 vezes, tá? Você faz uma camadinha de cookies, coloca metade do creme, faz outra camadinha de cookies e mais metade do creme. Tudo do jeito que você quiser. É que eu quero que essa receita renda um pouco mais, que ela fique um pouco mais alta. E a quantidade de creme é o suficiente. Pra esse tamanho de travessa dá pra fazer 3 camadinhas. É bom colocando as gotas, né? Senão fica ruim pra espalhar, né? É, como o creme já tá meio grossinho, é bom a gente ir colocando essas gotas assim um pouco maiores. Depois a gente volta espalhando. Ó, agora a gente vem espalhando esse creme aqui por cima. A gente vem colocando mais cookies aqui por cima. Mais uma camadinha de creme. O cookies ele é um biscoito já bem úmido, tá? Por isso que vocês viram que eu nem reguei com leite, com nada, pra umedecer. Ele já é uma bolachinha bem macia, bem úmida. Volta espalhando tudo. Agora nós vamos pra nossa última camadinha de cookies. Junto com a última camadinha de cookies eu vou colocar um pouquinho de nozes. Por isso que eu disse que eu acho que essa receita é a cara do final do ano. Pra mim tudo que vai nozes, assim, fica com muita cara de Natal, Ano Novo. E a gente nem precisa colocar muito pra dar sabor. A nozes ela é bem saborosa. Nesse momento aqui eu tô usando menos de 50 gramas. Eu tenho disponível ali pra usar 100 gramas de nozes. E depois eu quero finalizar com um pouquinho de nozes também. Agora eu coloco a última camada de creme. Vamos lá. Agora a gente vem espalhando. Agora a gente vem colocando a ganache que já tá fria também. A parte que o Cazu gosta, né amor? É a parte mais bonita da filmagem. Fica lindo, né? Ele tava aqui falando, capricha na jogada da ganache. Que ele gosta de pegar essa imagem. Ficou boa, amor? Ficou. E espalha essa delícia aqui por cima. Só levar pra geladeira e esperar ficar bem geladinho. Daqui a pouco eu volto finalizando essa receita com vocês. A nossa sobremesa já tá na geladeira há duas horas. Já tá prontinha pra gente tirar e eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes de provar essa receita aqui com vocês, eu quero te lembrar de deixar aquele super curtir aqui pro nosso canal. Que pra nós é muito importante. Pra você nem custa nada. Vai clicar o dedo aí no like. Mas pra gente é importante porque contribui com o nosso trabalho, com o engajamento do nosso canal e faz com que outras pessoas também conheçam o nosso trabalho. E já aproveita, porque se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora e ativa o sininho porque desse jeito o YouTube vai te avisar toda vez que a gente acabar de postar vídeo novo. Acabei de tirar da geladeira essa travessa que tá trincando. Olha isso, minha gente. Coloquei ali na potência máxima e deixei duas horas ali na geladeira suficiente pra deixar tudo bem durinho e geladinho. Agora a gente só precisa finalizar, dar o acabamento ali, fazer a gracinha final da sobremesa, né? Vamos lá? E eu vou finalizar com aquele chocolate que a gente reservou e eu piquei um pouquinho de nozes aqui também. A gente vem colocando assim, espalhando essa beleza toda. Agora sim, a lindeza da nossa sobremesa tá pronta. Olha isso, gente. Bonito, hein? É arrasar o que você quer? Faz essa sobremesa. Vamos experimentar, Cazu? Opa, vamos lá, hein? Nossa. Olha, a gente já vai cortando assim e vendo que tá tudo bem macio aqui, viu? Olha isso, Cazu. Eita, lasqueira, hein? Gente, essa sobremesa é incrível. Mostra aqui pro pessoal, amor. Chega perto. Pessoal, a textura do creme ficou maravilhosa. Pensa num creme bom, maravilhoso. Esse cookies aqui no meio, ninguém que comer vai saber do que se trata. Ninguém vai imaginar que é a bolachinha cookies, mas ela vem dando todo o sabor e essas gotinhas de chocolate aqui no meio, a gente pega, a gente sente. A ganache que dispensa comentários, né? Todo mundo sabe que é maravilhosa. Você pode fazer com chocolate meio amargo ou ao leite, depende do seu gosto. Deixa eu dar aqui uma ênfase nas nozes. Ela faz muita diferença nessa receita. Eu tinha disponível pra usar 100 gramas, mas eu nem usei tudo. Só que essa quantidade que a gente colocou ali na última camadinha de cookies e por cima aqui, ela dá toda uma crocância e um gosto muito especial pra receita. Que faz a receita ficar assim mais sofisticada, mais a cara do final do ano mesmo, sabe? Que pede nozes e castanhas, assim, que a gente gosta, né? Então ficou muito gostoso e você não precisa de muito pra dar o sabor que a gente quer na receita. Ficou maravilhoso. E é isso, gente. Espero demais que vocês tenham gostado dessa receita. E você já sabe, se você fizer essa receita ou qualquer outra aqui do canal, me marca lá no Instagram que tá aparecendo aí na tela do seu celular, computador, ou então você pode acessar o link aqui na descrição. O Cazu, como sempre, já fez várias fotos aqui, porque a gente escolhe uma bem bonita pra fazer de capinha, né? Pro vídeo. Mas você, se fizer essa receita, me marca no Instagram. Pode ser que eu demore um pouquinho, porque o número de seguidores também vai aumentando no Instagram. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas com certeza eu chego em você e vou lá conferir e responder a sua mensagem, ver a sua foto. Tá bom? É isso. Se gostou do vídeo, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Beijo. Tchau.